Olá, alunos da Rede Municipal de Teresina. Eu sou a professora Vanessa Paz e hoje, na nossa aula, nós iremos trabalhar as marcas linguísticas dentro do texto e o uso da vírgula e dos parênteses. As duas habilidades que iremos trabalhar hoje serão essas, que é identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto e identificar os efeitos de sentidos provocado pelo uso das vírgulas e dos parênteses. Continuamos com o gênero carta aberta. Faço pedido aos alunos que não assistiram as duas primeiras aulas referente ao gênero onde a gente trabalhou as características. Fizemos a leitura de duas cartas bem importantes referente à volta às aulas, que vocês vejam essas aulas pela plataforma no YouTube, no canal a escola em minha casa. Como identificar essas marcas linguísticas que evidenciam o emissor da mensagem e o receptor? Vamos ver aqui nesse esquema de comunicação. Temos o emissor, que é aquele quem vai falar, quem vai escrever no caso da carta aberta. Escrever, gesticular. Quando eu digo emissor, referente a textos, não somente seria uma fala para emitir uma mensagem. Eu posso emitir uma mensagem gesticulando, fazendo um gesto, quando eu pisco de olho, quando eu faço assim, quando eu dou um tchau. Isso eu estou emitindo uma mensagem. E temos o canal, que são diferentes meios de emitir essa mensagem. Pode ser uma mensagem falada, escrita, gesticulada. E temos aqui o receptor, que é quem ouve, quem lê e observa essa mensagem. A mensagem é algo que precisa ser transmitido. Como eu já havia falado, nem sempre vai ser através de fala, de escrita. Pode ser somente com um gesto. Eu consigo emitir uma mensagem só piscando o olho ou tocando na pessoa e a pessoa entende o que eu quero falar naquele momento. Já aconteceu em algum caso de vocês estarem, por exemplo, na sala de aula. Alguém fala alguma coisa e você só atrizca no colega. O colega já consegue entender o que você quis passar para ele. A mensagem que você quis passar para o colega. somente através de uma gesticulação ou de um toque. Então, temos aqui o locutor é a mesma coisa de emissor e o interlocutor é a mesma coisa de receptor. Como evidenciar isso dentro de um texto? Eu trouxe aqui para a gente a carta aberta às pessoas com deficiência. Ela foi escrita por Carol Nunes, uma fisioterapeuta e neurofuncional, no blog sem filtro e com afeto. Foi postada em 18 de nove 2020. Peço que vocês vejam essa carta completa depois. Aqui eu trouxe apenas dois trechos dessa carta para a gente poder fazer essa análise de quem emitiu a carta e para quem foi direcionada essa carta. Eu vou só voltar aqui para o título, que nesse gênero, carta aberta, ela fica bem evidente, porque uma das características é que a carta apresenta quem emitiu, por quem foi escrita e para quem ela foi direcionada que no título a gente já consegue perceber. Foi direcionada às pessoas com deficiência e escrita por Carol Nunes. Essa é uma das características. Só relembrando que qual a diferença da carta aberta para uma carta pessoal? Na carta pessoal, ela é direcionada a um indivíduo com funções individuais. Eu imito uma carta ao outro para falar, comunicar alguma coisa pessoal minha. Já a carta aberta, como o próprio nome diz, ela já é aberta a um público maior. Ela é direcionada a um público, a um grupo de pessoas e não somente para questões individuais. Pode ser feita por uma única pessoa, que no caso, essa foi feita pela fisioterapeuta, a todos, inclusive aos seus pacientes, mas a todas as pessoas com deficiências. E também pode ser feita por um grupo de pessoas. Uma pessoa escreve em nome de uma instituição, por exemplo, como a gente viu na nossa aula anterior, que é a carta aberta feita pelos médicos e a outra carta aberta feita pelo corpo docente do Instituto Federal. Nessa carta foi feita por uma pessoa, mas direcionada a um grupo de pessoas. Vamos ver essa primeira parte comigo, tá? Eu peço que vocês façam a leitura junto comigo. Primeiramente, gostaria de agradecer a todas as desconstruções que vocês ocasionaram em mim. Quando um dia, lá no passado, eu acreditava que na minha profissão eu seria uma pessoa boa, que eu ajudaria as pessoas com vidas difíceis a terem uma qualidade de vida melhor. Eu não sabia de nada. Eu não sabia que a vida que seria melhor seria a minha. Eu ainda estava tomada por um preconceito, uma herança vertical que eu recebi da sociedade que dizia que pessoas com deficiência são coitadas, que devíamos ter compaixão. Eu realmente não sabia de nada. Hoje eu olho para trás e tenho muito orgulho em saber que esse pensamento ficou lá no passado. Eu tenho orgulho em poder afirmar que a gente não sabe de nada da vida. E quanto mais eu vivo com as diferentes deficiências, mais eu percebo que somos iguais em tudo. Gente, vejam essa carta, que interessante. Olha só o que ela falou. Que no início da profissão dela, assim que ela escolheu, ela pensou que ia poder melhorar a vida das pessoas, né? Com dificuldades, com deficiências. No entanto, no decorrer da sua profissão, ela percebeu que a vida que foi mudada foi a vida dela mesma. E percebe também, dentro da carta ela fala, que quanto mais ela convive com os diferentes, mais ela percebe que são iguais a todo mundo. que todos são iguais, que as diferenças, elas não fazem com que eles sejam vistos como alguém que precisa de ter compaixão, né? Que você tenha aquele olhar de dó com as pessoas deficientes, porque eles são exatamente como todos os seres humanos. Não tem nenhuma diferença. E como perceber essas marcas linguísticas, né? Como eu já havia falado, na carta é bem fácil perceber quem é o emissor e quem, para quem ela direcionou, quem direcionou essa carta, né? Quem vai ser o receptor dessa carta. No entanto, se for algum outro texto, que não seja uma carta aberta, como eu posso perceber essas marcas linguísticas que evidenciam o meu emissor e o meu receptor, né? O locutor da mensagem e o interlocutor. Aqui a gente percebe que ela usa o verbo gostaria. Gostaria está na primeira pessoa. Eu gostaria, né? Ela gostaria de agradecer a todas, a todas as desconstruções que vocês, vejam lá que temos vocês. Vocês é um pronome pessoal em segunda pessoa. Ou seja, o verbo em primeira pessoa é quem está emitindo a mensagem. Eu gostaria. E o pronome pessoal, vocês, ela identifica a quem essa carta está se referindo. Como eu já havia dito, a carta, ela se direciona a um grupo de pessoa, né? Diferente da carta pessoal, que seria, né? Por exemplo, primeiramente, gostaria de agradecer a você. A carta pessoal, ela é direcionada a uma pessoa, né? No caso da carta aberta, ela é direcionada a um grupo, como essa que a gente viu agora. E o uso da vírgula, como identificar os sentidos provocados pelo uso da vírgula dentro do texto? Tem pessoas que ainda pensam, eu espero que não sejam vocês, que a vírgula é somente para colocar uma pausa na respiração. E não é isso. A vírgula, ela tem várias funções dentro do texto. E aqui eu trouxe algumas delas para a gente poder perceber essa causa de, esse sentido que ela coloca dentro do texto. Por exemplo, isolar o vocativo. O que é o vocativo? É quando eu evoco alguém, eu chamo alguma pessoa. No exemplo, eu trouxe. João, o aluno mais dedicado da turma, tirou 10 na prova. Então, eu chamei o João, vamos montar um cenário mental. Digamos que estamos em uma sala e eu chamei o João. Estava lá no fundo da sala e eu chamei o João. O aluno mais dedicado da turma, tirou nota 10. Já nesse segundo exemplo, a gente tem a vírgula para separar o aposto. Um aposto explicativo, né? Pode ser um termo explicativo, exemplificativo. Por exemplo, João, o aluno mais dedicado da turma, tirou 10 na prova. Qual seria a relação de sentido, a diferença de sentido de um exemplo para o outro? No primeiro, perceba que eu chamei o João para falar que o aluno mais dedicado tirou nota 10. No primeiro exemplo, para isolar o vocativo, o aluno mais dedicado é uma pessoa no qual eu não citei o nome. Eu só chamei João, falei o nome João e disse que o aluno tirou a nota 10. Já no segundo exemplo, que é para separar o aposto, o aluno mais dedicado da turma, que está entre vírgula, é um termo acessório que acrescenta uma informação a mais sobre o João. João, o aluno mais dedicado da turma, tirou nota 10. Veja só, no primeiro exemplo, não foi o João que tirou nota 10. Já no segundo, foi o João que tirou nota 10 e eu acrescentei uma informação a mais, que o João é um aluno mais dedicado da turma. Outra forma de utilizar, para separar nomes, datas e nomes de locais, Terezina, 1º de novembro de 2021. E um outro exemplo, que é separar termos enumerados ou repetidos. Compramos canetas, cadernos, borrachas, lápis de cor. Exemplo, outro exemplo de termos repetidos que eu utilizo para separar com vírgula, nada. Nada poderá nos separar. Entenderam, gente? Com essa informação, nós vamos analisar um outro trecho da carta, para poder perceber que a vírgula é usada em qual desses quatro exemplos que eu trouxe para vocês, tá bom? Vamos lá. Obrigada por me fazer entender que títulos são fardos. E ninguém precisa disso. A gente só precisa de respeito e amor. Muito, muito obrigada mesmo por me mostrarem que não existem anjinhos. Que crianças com deficiência não são anjinhos. Estão longe de ser. São apenas crianças comuns que choram, fazem birra, respondem os pais na frente de outras pessoas. Que muitas vezes não querem frequentar terapias ou ir à escola. Que pedem presente caros e que colocam os pais em saia justa. Mas que também são amorosas, são afetosas, divertidas e únicas. Aqui nesse trecho a gente percebe que a primeira vírgula, na cor amarela, ela é utilizada para separar palavras repetidas, como a gente já havia visto na explicação anterior. Separa palavras repetidas. Já essa outra vírgula, na cor lilás, ela enumera as características comportamentais das crianças. Ele diz aqui, ela diz aqui na carta que as crianças, elas estão longe de ser anjinhos. Quando a gente começa a se referir às crianças com deficiência, com apelidos. Ah, são anjinhos, são super-heróis. Então, ela até cita aqui que títulos são um fardo. E que essas crianças não precisam desses títulos. Elas são apenas crianças comuns. Que choram, que fazem birra, que respondem os pais na frente de outras pessoas. Então, ela vai listando as características comportamentais dessas crianças. E separa por vírgula. E aqui temos o uso dos parênteses. Como utilizar os parênteses? Eles também trouxeram aqui três exemplos. Que a gente utiliza para colocar o significado de siglas. Segundo o IBGE. Entre parênteses, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Segundo exemplo. Significado de palavras ou de expressões. Os parênteses servem para introduzir um adendo. Que seria adendo. Então, ele colocou dentro do parênteses o significado. Uma observação, uma curiosidade, uma ideia acessória sobre algo. Então, essa é uma das funções. Tem alguma palavra e o autor do texto, ele quer explicar o significado dessa palavra e coloca entre parênteses. E uma outra é referências bibliográficas. Exemplo. O homem nasceu livre e em toda paz se encontra só ferros. Aí, colocou entre parênteses. De onde ele tirou essa frase. Foi Jean-Jacques Rousseau do Contrato Social e outros inscritos. Aqui, eu trouxe para a gente uma atividade prática. Dentro do conteúdo, vocês vão perceber essas marcas linguísticas. Na atividade, vão conseguir identificar essas marcas linguísticas. Quem emitiu, quem é o receptor. E também, o uso do parênteses e da vírgula. Aqui, temos outro trecho de uma carta aberta. Essa carta é da Abraça. Em defesa da inclusão escolar e social. Ampla, geral e restrita. Temos aqui a primeira questão. Olha só. Vamos ler comigo e eu vou dar um tempinho para vocês responder essa questão. Os trechos ao lado são de uma carta aberta publicada em defesa da educação inclusiva. Os parênteses em destaque foram usados respectivamente para. Vamos ler o trecho da carta. Temos aqui dois exemplos de parênteses. Eles estão em negrito. Nós da Abraça, Associação Brasileira, para a ação por direito das pessoas com autismo. Mais que estranheza, sentimos grande indignação com a carta aberta da CONFENEM. Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino. E a SINEP Santa Catarina, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Em que este se posiciona contrários à educação. Inclusive, as deficiências podem ser superadas através de eliminação de barreiras que limitam sua participação na sociedade em igualdade. Oportunidades e a partir do apoio social ou técnico. Incluindo a medicina, fisioterapia, pedagogia, etc. Temos dois exemplos aqui de parênteses. E eu quero que vocês me respondam. Eu vou dar um tempinho. Respectivamente, o primeiro parênteses e o segundo parênteses. Eles servem para quê? Letra A. Adicionar o significado de uma sigla. Fazer um comentário sobre o anunciado. Letra B. Evidenciar um interlocutor do texto. Refletir sobre o anunciado. Letra C. Fazer uma referência bibliográfica. Adicionar um comentário. E letra D. Adicionar o significado de uma sigla. Exemplificar o enunciado. Um minutinho para vocês pensar e responder. Gente, é muito importante que vocês anotem. Anotem o conteúdo. Anotem as explicações para poder estar fazendo uma revisão após as aulas. Para poder também fixar melhor o conteúdo. Um minuto para responder essa questão. E a próxima. Anotem o conteúdo. E a próxima. E a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto